Cadê o posto da Rádio Vanguard FM, Mozart, parece que aqui no litoral ou na capital especialmente não dá certo, né? Outro dia 3x1 para o Figueira, a gente falou na época, no dia, um time mal escalado e hoje novamente perdeu um time faceiro, né? Um time que você mudou aos 26 minutos apenas do segundo tempo, tentando ajeitar, o time conseguiu empatar o jogo, mas acabou tomando o gol final aí no último lance da partida. O que é que acontece nessa escalação, às vezes que você deixa o time faceirinho e acaba perdendo? Bom, eu não entendo o que você entende como faceirinho, né? Mas tudo bem, vamos lá. A nossa ideia era manter o que nós vínhamos fazendo, com o Perotti e com o Anselmo, Anselmo sendo mais um meia do que um nove nós, e nós com o Perotti, com o Fabinho e com o Mike, né? Foi um jogo assim bem truncado, poucas oportunidades para os dois lados, infelizmente tomamos o primeiro gol, conseguimos reagir e num lance, assim, eu estava na posição que eu estava, eu achei que não foi nada, mas tudo bem, daquele lance surgiu no último gol, no último minuto, então realmente é um gosto amargo, mas quarta-feira tem mais, tem que, assim, corrigir o que tem que corrigir e reverter na quarta-feira. Boa noite, técnico Mozart, Eduardo Mochilin da Rádio Clube FM 94.1. A Chapecoense é derrotada hoje em Florianópolis por um gol que sofreu nos acréscimos, e eu queria uma análise sua do sistema defensivo, né, nessa tarde, como que atuou o sistema defensivo e o que faltou para a Chapecoense, talvez, para chegar mais vezes lá na frente no ataque? Bom, o sistema defensivo eu entendo como a equipe toda, né, não é só os laterais e os zagueiros, nós talvez sofremos mais as infiltrações do Figueirense do que nós deveríamos, né, é corrigir isso agora e, obviamente, neutralizar isso que eles fizeram de bom, criar mais situações, nós temos capacidade de criar mais situações, isso eu não tenho dúvida, achei que foi um jogo equilibrado, assim, com poucas oportunidades dos dois lados, elas surgiram mais de bola parada e, enfim, corrigir e quarta-feira tentar reverter, nós temos total capacidade de reverter na quarta-feira. Boa tarde, Mozart, Rodrigo Boulardas, Rádio Chapecó FM e Massa FM. Mozart, gostaria que você falasse dessa reclamação da Chapecoense para cima da arbitragem agora no final do jogo, inclusive o Bruno Silva foi expulso, o que a Chapecoense contesta em relação à arbitragem no final da partida? Bom, eu não tenho o hábito de falar de arbitragem, assim, eu tento, eu assumo sempre a responsabilidade sobre os resultados, então, a reclamação aqui não tinha sido falta do Anderson, ao meu ver também não foi, então, da falta surgiu o lance do segundo gol, mas eu vou deixar de trás de lado, eu vou focar no que realmente importa, na minha opinião, que é corrigir o que tem que corrigir da minha equipe, para nós revertermos e eu tenho certeza que nós vamos reverter na quarta-feira. Mozart, Rangel Agnolim, da Rádio Oeste Capital FM, eu gostaria que você falasse sobre as substituições que você fez na equipe hoje, já foi depois da metade, né, do segundo tempo, quando a Chapecoense já tinha o revés, você tira o Matheus Ribeiro para colocar o Ronense, jogador sentiu, também você tira o Perotti, o Chapecoense precisando de um gol para continuar com a vantagem na partida de volta, e você tira o artilheiro do campeonato, gostaria que você explicasse essas substituições que você fez hoje na partida contra o Havaí. Bom, vamos lá, a troca do Ronense pelo Matheus foi uma questão de dar um pouco mais de saúde naquele setor, a questão de ter tirado o Perotti, é óbvio que tirar o artilheiro do campeonato e perder o jogo de 1x0, não é uma tarefa simples, mas eu queria ter um jogador a mais no meio, que é o Ravanelli, que é um cara que tem o último passo, que sabe jogar nas costas dos rolantes, e acabou que se desenhou a jogada do gol dessa forma, né, independente de jogar com dois centroavantes, com um centroavante subjetivo, se você é mais ofensivo ou menos ofensivo. Então, é uma escolha, e acabou naquele momento ali dando certo. Agora, na quarta-feira, é analisar bem, descansar os jogadores, ver quem está em melhor condições para revertermos. Boa noite, Mozart, Eduardo, explorando o Globo Esporte. Mozart, gostaria que você explicasse o que houve ali no banco de reserva, o Giovannion sentou, depois você questionou ele se ele não queria entrar, você até chamou o Bruno Silva, que talvez entraria no lugar dele. O que aconteceu ali naquele momento, e o quanto que você confia que a Jota Goense pode ser campeã catarinense no jogo de volta lá em Lennon, lá na retomada? O que aconteceu é uma discussão normal de jogador, treinador, você está ali querendo reverter uma situação, no calor do jogo eu encaro de maneira bem natural isso daí, bem tranquilo. E o que nós vamos ter que fazer é fazer um gol a mais que eles, então é bem simples assim, nós em casa somos fortes, temos jogadores capacitados, nós temos total capacidade para reverter o resultado da volta, eu acredito, assim, fiemente nisso, corrigir o que tem para corrigir, quando se perde nem tudo está errado, e quando se ganha também nem tudo está certo, então analisar de maneira bem fria, óbvio que uma derrota como essa pesa e dói, porque você perder o primeiro jogo da final aos 49 do segundo tempo não é fácil de assimilar, mas tem que pensar já no jogo da volta, então minha função é essa, corrigir o que tem para corrigir, melhorar o que tiver para melhorar, e vamos reverter, eu acredito fielmente nos meus jogadores, acredito no meu trabalho, então eu tenho certeza que nós vamos reverter na quarta-feira. Anderson Rodrigo, Equipe Nota 10, Rádios Condá FM e Sonora FM. Moza, nós recebemos vários questionamentos por parte dos torcedores, e eu gostaria que você explicasse para a torcida da Chapecoense, acerca das tuas convicções, e também do porquê do time que você definiu para iniciar a partida no jogo de hoje, e como tem sido o relacionamento da comissão técnica com a comissão permanente da Chapecoense, principalmente conversas tuas com o Felipe Endres. Bom, com relação à escalação, é a escalação que normalmente a gente vinha jogando, então foi praticamente o mesmo time, foi o mesmo time que jogou contra o Marcillo, onde nós ganhamos de 4x1, e não teve esse questionamento, eu acho estranho, mas tudo bem. Com relação à minha relação com a comissão, sinceramente eu não entendo essa pergunta, é uma relação profissional muito boa, o Felipe é um cara que me ajuda muito no dia a dia, não só ele, como toda a comissão permanente, então, sinceramente, é uma pergunta que não cabe nesse momento.